Oi estilosas, tudo belezinha? Então tá bom. Gente, eu tô aqui toda empolgadinha aqui, toda alegrinha pra vocês porque eu não sei se tem já esses tutoriais aí na internet, mas eu achei super lindo, maravilhoso quando eu me veio essa ideia assim na cabeça, eu falei assim, gente, eu vou tentar fazer, por que não? Por que que eu não vou tentar fazer? Porque eu já tenho aqui em casa, não vou gastar dinheiro, né? Coisa boa, não gastar dinheiro. Por que que eu não vou fazer? Claro que eu vou fazer. E o que que é que eu estou tanto assim, né? Esse suspense todo. Gente, hoje eu vim ensinar a vocês a fazer esses cílios assim, ó poderosos, assim, ó, com esses volumões, essa coisa meio Pablo, assim, né? A Pablo adora esses cílios assim, meio volumosos, bem bonitos. Eu tô adorando também porque parece que a gente fica mais toda assim, glamurosa, mais sexy. Eu não sei explicar, gente, mas eu estou apaixonada mesmo nesses cílios. Eu pensei, poxa, né? Eu tenho que ficar comprando esses cílios assim, não é uma coisa muito barata, não é uma coisa muito fácil de ficar achando. Na minha cidade, por exemplo, não tem esses cílios assim. Aí que veio o quê? Uma ideia na minha cabeça. Falei, vou fazer um cílio desse, poderoso, lindo, maravilhoso, por que não? Quer saber mais? Então segura aí um pouquinho e dá um joinha pra coleguinha aqui, pra coleguinha ficar contente, pra ela trazer essas dicas assim pra vocês, esses achadinhos, esses descobertos, assim, que, né? Ela trazer mais esses achados, assim, essas ideias, essas coisas malucas que passam na cabeça dela, tá bom? Então não esquece do joinha pra mim, não. Se inscreve aqui no canal também, se você não é inscrito, tá bom? Tem um botão por aqui, assim, abaixo pra você se inscrever e ficar por dentro dos vídeos que virão por aí. Eles demoram, mas eles sempre estão indo, beleza? É isso, gente. Quer saber como é que eu vou fazer esses cílios assim, ó? Ficar volumosos, poderosos, com os cílios que você tem na sua casa? Isso é mais importante, hein? Com o que você tem na sua casa. Ficou curioso? Ficou curioso? Vem comigo. Então, vamos lá começar. Vou mostrar pra vocês, olha só, os dois modelinhos que eu fiz aqui. Aí, ó. Vou chegar bem pertinho, não sei se a câmera vai focar. Esse primeiro modelinho aqui, ó, não repara na minha unha, tá? O foco é nos cílios. Esse primeiro modelinho aqui, ó, é o modelo mais volumoso, mas não é tão volumoso assim. Então ele fica um pouco mais natural, certo? E o segundo modelinho aqui, ó, ele é tipo super carregado. Olha isso, gente. O tanto que fica lindo e o tanto que parece muito com esse que eu estou usando aqui. O que eu estou usando aqui não é esse modelo aqui. Mas eu vou deixar passando aqui do ladinho pra vocês a foto que eu usei com esses cílios aqui. Se eu não me engano, foi a make que eu fiz a inspiração na Pabllo Vittar. Vai ficar aqui do ladinho pra vocês. E fica simplesmente muito idêntico ao que eu estou usando hoje, certo? Então, gente, eu vou ensinar a fazer esses dois modelinhos aqui agora pra vocês. Antes de mais nada, o modelo que eu estou usando é esse modelinho aqui, ó, tá? Vou deixar o site aqui onde eu comprei esses cílios pra vocês. E lógico que tem uma diferença, né, gente? Ele tem umas pontinhas maiores e umas menores. Mas, em questão de volume, esse daqui também, ó, deu o mesmo volume do que esse que eu estou aqui nos meus olhos, ó. Deu. Então ele deu o mesmo sistema, assim, de volume, que era mais do que eu queria, que era volume mesmo. Então vamos lá. Eu estou aqui com uma cartelinha que eu tenho cinco cílios postiço, tá? Pra quem quiser saber, esse cílios postiço aqui eu comprei no Mercado Livre, se eu não me engano. Foi no Mercado Livre, sim. E ele é um modelo idêntico àquele Al Natural 03 da Kiss New York, tá? Então eu gosto, sempre gostei muito desse cílio, só que, olha só. Se você for usar só ele, ele dá um aspecto hiper natural. Dá como se fosse uma aumentada nos seus cílios de pouco volume. Mas eu, né, como eu tenho muitas dessas cartelas aqui, porque eu era maquiadora, então eu tenho muitas dessas cartelas aqui. Então eu olhei e pensei, gente, por que não? Por que não ter cílios poderosos aqui na minha mão? Então vamos lá, né, gente? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu venho aqui, ó, bem na pontinha, com cuidado, ó, e vou retirando os cílios. Eu vou tirar aqui dois pares. O mais legal, gente, é vir aqui, ó, não sei se vai dar tanto pra ver, mas é vir com a pinça assim, ó, bem devagarzinho, ó, e ir tirando. Vou tirar dois pares aqui, porque pelo fato de você tirar com a pinça, ó, não estraga os pelinhos dele. Tirei dois pares aqui, agora eu vou pegar os mesmos lados, óbvio, né, gente? Óbvio, óbvio, óbvio. Vou colocar aqui no meu dedo assim, ó, e eu vou vir com o outro e vou colar o mais rente possível da bordinha dele, dessa haste de silicone que ele tem. E depois que eu colei, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou espremer assim, ó, pra um grudar no outro mesmo. Só que, o que que vai acontecer? Eles só vão ficar grudadinhos mesmo quando você usar eles, porque você vai passar a cola e eles vão ficar grudados um no outro. Eu não quis passar a cola agora pra não ficar aquela coisa muito grosseira, tá? Tanto que aquele outro que eu usei, eu só passei na hora que eu fui usar. E olha, está pronto o nosso modelinho. Esses cílios aqui, no meu olho, eu tenho que cortar pelo menos uma perninha, que, ó, não sei se vai dar pra ver, mas ele tem um monte de bolotinhas pretas. Cada dessas bolotinhas são um tuchinho de fio. Então, eu vou fazer, ó, que todo mundo sabe disso, né? Tem uma parte menor aqui e essa parte maior. A gente sempre corta no final, tá, gente? Que no final é aqui no cantinho externo. Esse aqui é o nosso cantinho interno, pra você que a gente não mexe, a gente só mexe no cantinho externo, tá? Então, eu vou cortar aqui duas fileirinhas aqui, os dois cílios, né? Vou colocar assim, é o de baixo. E o modelo já está pronto. Olha aqui, vou até deixar perto do outro aqui, pra vocês verem a diferença que dá, ó. Esse aqui é o normal que vem na cartela. E esse aqui é o que a gente acabou de unir dois cílios. E olha só isso, gente. Como fica maravilhoso fazer o outro aqui, pra gente vir e fazer o super volumão. Então, ó, do mesmo jeito. A gente vai unir as duas bordinhas de silicone aqui, ó, essas hastezinhas. E vai espremer pra ver se colam no outro e eles não saem. Depois que eu fizer isso, eu venho com uma tesourinha, ó, e corto os dois da pontinha. Mas isso é no meu olho, tá, gente? No meu olho, se eu não cortar, ele passa. Mas tem olho que não tem necessidade de cortar. E agora, vamos fazer outros cílios com esses três últimos aqui, tá? Vou retirar. Feito isso, vamos pegar todos da mesma fileira. Óbvio, né, gente? E vou, ó, colar, gente, ó, um em cima do outro. Daquele mesmo jeito que a gente fez com o de dois. A gente vai colar agora três. E tentar colar o mais certinho possível. Ó, colei um em cima do outro. E vou vir com o outro aqui, ó. Nem sei se tá dando pra ver direito, gente. Mas, ó, eu vou chegar aí pertinho só pra vocês verem como fica. Não sei que não vai focar, gente. Mas, ó, dá pra ver? Tá vendo que tá bem certinho aqui? Só essa pontinha aqui não. Mas na hora que a gente colar nos óculos, no... Passar a colinha de cílios, ele não vai ficar assim, tá? Agora eu vou vir aqui e vou, do mesmo jeito, recortar os últimos aqui. Ficou hipervolumoso. Olha a diferença desse com dois e esse com três. Eu não tentei fazer com quatro ou com cinco, não, tá, gente? Eu achei que com três ficou um volume legal. Por isso que eu não fiz mais. Mas se você, né, uma pessoa assim meio ousada e quer tentar fazer, também acho que fica legal. E olha, gente, eu peguei aqui, ó, o que eu já colei em mim pra fazer a maquiagem. E olha só como ele ficou todo coladinho, tá vendo? Ó, não tem nada de bordinha solta, nadinha e tá tudo pretinho. Como se ele estivesse vindo assim mesmo. Então, eu achei, tipo, maravilhoso. E olha só, já estou quase com uma cartela completa. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosa. Fica parecendo um quadrinho, né? Achei bonitinho. Então, ó, com dois, com três, com dois e com três. Eu acho que nem preciso mais do que isso. Eu estou apaixonada. Gente, então é isso. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha maravilhosa. Porque eu simplesmente amei. Amei muito fazer cílios. Uma coisa mais barata pra mim, tá? Esses cílios também, ele não sai tão caro assim. Pra você comprar no mercado livre. Tem várias opções de pacote. Pacote com dez, pacote com cinco. E eles são bem mais baratos também do que os cílios da Kiss New York, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho